Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar sempre nesse horário. Aqui vocês hoje vão receber as respostas sobre direito de família e sucessões. Quem vai responder aqui, daqui a pouco eu vou dizer para vocês, daqui a pouquinho, está bem? Esse programa vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário. E hoje nós vamos tratar de receber as coisas aqui e vamos responder as perguntas de vocês porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, que também está aí na tela. Tá bom? Eu hoje vou receber com muito prazer a doutora Solange Guinteiro. Tudo bem, doutora Solange? Tudo bem, Machado, como é que estamos? Um abraço carinhoso aos nossos telespectadores, à equipe nossa aqui também. É verdade. A equipe aqui da TVE trata as coisas da melhor maneira possível. Então, a doutora Solange aproveita e vem aqui e trata de todas as respostas. Doutora Solange, eu tenho aqui muitas e muitas perguntas para serem respondidas. Tanto que eu já botei meus óculos, né? Tá bom. A doutora Solange quer saber o seguinte, uma anônima quer saber o seguinte da doutora Solange. Sou aposentada, meu filho não paga pensão há muitos anos, ele não trabalha e não sei onde ele está. A minha ex-nora está brava. Eu tenho obrigação de pagar pensão, tenho 77 anos e me trato com um cardiologista e sou diabética. Pergunta anônima. Olha, obrigação é uma palavra muito forte. Quem tem obrigação de pagar os alimentos são os pais, tanto a mãe quanto o pai. No caso aí, parece que seu filho não está pagando. Mas seria bom até a senhora chamar a atenção, né? A chamar essa responsabilidade dele para pagar alimentos ao filho, porque ele tem que se alimentar. É o mínimo, né? Eu até digo brincando, às vezes a criança não respira e está alimentada. Então, tem toda a criação e educação dos filhos. Tem que ter responsabilidade. É claro que se ele não for localizado, se ele simplesmente sumir, como a senhora também não sabe onde ele está, pode sim a sua nora, a senhora é a avó, buscar um complemento relativamente à pensão. Mas obrigação não tem, né? Quem tem são os pais. Mas pode sim. A gente chama de alimentos aos avoengos, que são os avós. Só que, um detalhe aí, buscar alimentos através dos avós não é só por parte do filho que não paga, mas também dos pais da sua nora. Às vezes o pessoal esquece. Ah, os pais da nora também têm obrigação. Sim, sim, isso mesmo. Não é só aquele que não paga. Porque se ela está pedindo alimentos, é para suprir as necessidades da criança, do filho. Mas então não vai pedir só para a avó paterna também, tem que pedir para os avós maternos. A pessoa aqui diz que tem 77 anos, sofre de diabetes e consulta com o cardiologista normalmente. Quer dizer, essa é uma pessoa com problemas, né? Sim, 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 com problemas de saúde, o qual também já tem os seus próprios, suas próprias despesas, né? Para ter que pagar. Então seria bom ir dar uma chamada de atenção no filho, né? É só uma consideração mínima minha aqui em especial. Pois é, mas se o filho está desaparecido, né? Também, a nora está brava também. Bom, o Luiz diz o seguinte, sou casado em comunhão de bens desde setembro de 2010. Meu casamento não vai nada bem. Posso alterar para separação total de bens? Pergunta o Luiz. Olha, ele quer modificar o regime. Até pode, pode, mas tem que ter condições. Tem que ser através de uma ação judicial para modificar o regime. Porque tem que tomar cuidado em relação a terceiros. Se de repente estão devendo, né? Em relação a terceiros, tem que dizer o motivo pelo qual também ele quer trocar o regime, que está casado há bastante tempo, e os dois têm que requerer isso. O casal. O casal, eles podem sim requerer, a lei permite isso, mas o casal tem que postular, tem que dizer o motivo pelo qual, até para que os terceiros, ou seja, de repente eu sou devedora, quero passar tudo para um ou para outro. Pode ser feito agora, nesse momento em que eles vão se separar ou não? Não, aí não. Porque o que acontece? Se o casal quer modificar, porque aí os dois têm que ter a vontade de modificar o regime. Não é só ele querer, porque vai ter que partilhar com a ex-mulher, com a ex-companheira, com a ex-esposa. Certo? Então, os dois têm que querer. Pode sim, né? Durante o casamento, de repente, eles quererem modificar o regime. Agora, na hora ali de fazer o divórcio... Não, não, aí não. Aí não. Está bem. A dona Judite diz o seguinte, Quando me separei, estava muito bem empregada e renunciei à pensão. Agora perdi o emprego e não tenho como me sustentar. Posso voltar atrás e pedir a pensão para o meu ex-marido? Pergunta Judite. Olha, eu vou dizer que sim, e só não sei se a senhora vai ter sucesso na sua ação judicial. Por quê? O renunciar aí, o próprio STJ já entendeu que se renunciar, pode vir postular novamente. O que acontece? A senhora vai ter que provar que não tem condições de trabalho, que não tem condições de exercer atividade. Tem todos os fatos, dependendo dos fatos, a senhora pode até ajuizar. Claro, vai ter que constituir um advogado, ir na assessoria jurídica, na defensoria também, para contar o que aconteceu, de que forma a senhora está. De repente não tem instrução, não tem alguma profissão, porque ela ficou desempregada, mas pode sim postular. Se vai ser vitoriosa ou não, não saberia responder, porque eu não conheço os fatos. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Sou casado há mais de 10 anos com comunhão parcial de bens e não temos filho. Estamos para nos separar. O patrimônio se resume em 300 mil, o qual 50% pertence a ela. Porém, durante o casamento, peguei um empréstimo que soma 200 mil reais. Como faço para que ela fique com 100 mil, 50% dessa dívida? Tem alguma coisa que ele possa fazer, doutor Solano? Olha, assim a gente sempre diz, quando tem um divórcio, uma separação, na dissolução de união estável, o divisor dos bens é o ativo, que são os bens, e o passivo. Mas o passivo, desde que esse dinheiro, esse empréstimo que foi feito, venha para a família. Não sei se me fiz expressar bem. Ou seja, ele não tirou o empréstimo particular, ele tirou o empréstimo para a família, porque não é só o bem bom. Também tem as dívidas, que aí é dividido entre eles. Assim como divide o patrimônio, divide também as dívidas. Mas ele tem que trazer. De repente fez, até eu tive um caso no escritório, fez uma festa de 15 anos, ele entrou em dívidas, muitas, e depois tiveram que partilhar relativamente a isso. Ou seja, era a festa de 15 anos da filha. E os dois tinham que colaborar. Se é uma construção também que ele tenha feito, e venha partilhar também, tem que dividir as dívidas. Então, esses 50, esses 200 mil, ele, pelo que a senhora me responde aqui, ele terá que partilhar com ela também? Sim, sim, né? 50%. Também se esse empréstimo veio para dentro da família. Está certo. O valor que ele, dentro da família, ou seja, custeou alguma coisa com a família. A dona Elisete, ela quer saber o seguinte, Namorei um homem casado. Está vendo? Não namoro um homem casado. Agora estou grávida e ele me abandonou. Pior ainda. Não tenho condições de criar a criança sozinha, pois ganho um salário mínimo e pago aluguel. Tenho o direito de pedir pensão para o meu filho quando ele nascer? Pergunta a Elisete. Tem, sim. A obrigação dos pais ter de prestar alimentos. Não sei se ele já registrou ou não, mas seria interessante entrar com a ação de investigação de paternidade, se ele não registrou o filho ainda, acumulado com pedido de alimentos. Ou se ele já registrou o filho, a senhora pode entrar com a ação de alimentos, mesmo que ele seja casado. Aí é a paternidade, a obrigação do pai emprestar os alimentos. Então, ela pode, sim, ajuizar. Ela, no caso aqui da pergunta, ela está grávida. Quando o filho nascer, ela pode fazer tudo isso? Até quando ela está grávida, nós temos alimentos gravíticos, certo? Tentar provar que... Tem alguns requisitos. Nós temos a Lei Especial dos Alimentos Gravíticos. Ela pode postular, sim. Até para exames, alimentação, todo aquele processo que a mulher, quando está grávida, passa, né? Aquela gestação, que tem custos isso, né? É certo. Doutora Solange Guinteiro, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou aqui conversando com muito prazer, dicas de passagem, com a doutora Solange Guinteiro. Ela está respondendo aos questionamentos que vocês fazem através desses endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois que você atender ou responder as perguntas, né? Que a doutora Solange responde aqui para a gente. Qualquer um dos endereços a gente pode tratar. É o WhatsApp ou o e-mail. Doutora Solange, a pergunta agora é do Juscelino. Estou me separando depois de 20 anos de casamento. Sou obrigado a pagar pensão para minha ex? Ela agora está desempregada, mas sempre trabalhou fora. Não temos filhos, diz o Juscelino. Pois é, né? A palavra obrigada aí é muito forte, mas eu vou lhe dizer o seguinte, seu Juscelino. O que o senhor pode fazer, se elas estão se separando, em homenagem aos 20 anos que tiveram de casamento, o senhor pode pagar uma pensão de alimentos pró-tempore, né? Por um tempo determinado até que ela consiga se restabelecer, conseguir um emprego, exercer atividade. Porque a palavra obrigada, ela é muito forte, porque entre eles tem que comprovar necessidade, a possibilidade, quando estão se divorciando, né? Eles são casados. Mas faça isso. Pague por um tempo, e aí quando cessar, se exonera da obrigação de pagar alimentos. A doutora Solange, ela trabalha como mediadora também, né? Sim, sim, sim. Lá na Ubra, tá? Ela é... A doutora Solange aqui é dona de Canoas. Já falei com vocês aqui várias e várias vezes que a doutora Solange é dona de Canoas. Não, longe disso. Deus me... Não tem todo esse poder. Tá bom, então. A pergunta agora é da Pathy. Vou me casar daqui a seis meses com um estrangeiro. No país onde ele nasceu, ele é divorciado. Aqui no Brasil, será considerado solteiro ou precisamos validar o divórcio dele por aqui? Quero fazer tudo direitinho para não ter problemas mais tarde, diz a Pathy. Pois é, Pathy. Assim, ó, eu vou te dar uma sugestão, vá até o cartório, porque isso altera um pouquinho. Às vezes um cartório do registro civil pede alguma coisa, outro pede mais. Claro, ele vai ter que ter o passaporte, ele vai ter que ter a certidão de trânsito em julgado, dependendo do país, que ela não diz, traduzido. Então, existe uma série de documentos que não tem problema nenhum. Ele vai ter que trazer para o Brasil, fazer a tradução do divórcio. Ele é divorciado, agora ele pode casar novamente contigo. Mas o próprio cartório pede os requisitos. Quais são os documentos necessários? A doutora Solange aqui, qualquer coisa, ela também atende. Ela não diz aqui, mas eu tenho o direito de dizer. Ela pode atender também aos requisitos de vocês. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Fiz um pedido de pensão para os meus filhos. Estou preocupada que demore muito para sair a decisão, pois com o que ganho, tenho como sustentar os meus dois filhos. Quanto tempo pode demorar uma decisão estipulando a pensão, doutora Solange? Olha, os alimentos, eles são rápidos, quando se faz a postulação do pedido de alimentos para os filhos, comprovando com certidão, o pai tem obrigado. E os alimentos, eles têm esse caráter de natureza cautelar. Cautelar. Tem uma lei específica que pode postular e também tem a tutela de urgência, porque, como ela mesma está dizendo para nós, que ela tem a necessidade porque é para criar, educar as despesas com os filhos, que ela sozinha não está conseguindo. Então, quando é distribuída a ação, o juiz tem um prazo através da tutela de urgência e já deferiu os alimentos. O importante é saber aí se ele exerce atividade em algum local, que já pode pedir o desconto em folha dos alimentos, ou se ele é autônomo e presta serviço nesse sentido, ela já pode, em seguida, saber onde ele está e a partir daquele momento que ele for citado, ele passa a ser devedor dos alimentos. Doutora Solange, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui fora do nosso script aqui, mas eu gostaria de saber, como eu falei que a senhora é mediadora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre mediação. Ah, tá, pois não. Assim, o nosso Código de Processo Civil de 2015, ele é recente para nós, apesar de já não ser tão recente, mas ele é atual, ele propiciou a mediação e a conciliação. Então, isso é bem importante e, em consequência, foram criados todo um processo de mediação e conciliação. Então, quando se entra com processo judicial, nós podemos encaminhar para a mediação. A gente já disse que está de acordo. O juiz recebe, dá aquelas decisões iniciais, eu também sou mediadora em família, me certifiquei pelo TJRS, então o juiz já encaminha. Se na inicial a própria autora já disser que quer uma audiência de conciliação, eu vou sugerir, tem que ter, porque o que a gente percebe quando a gente faz a mediação é que tem falta de diálogo em relação a eles, o diálogo não tem. Então, o mediador entra, ele não decide, ele é um facilitador para isso. Então, ele faz com que as pessoas entendam o que é a mediação, o diálogo, a gente propicia isso. Pode até ser que naquela mediação realizada, naquela sessão de mediação, não saia acordo, mas às vezes é tão importante quanto que eles conseguem dialogar. Que bom. Isso aí, a mediação realmente é muito melhor do que eu pensava. Eu já pensava pensando bem, está bom. A pergunta agora é de um anônimo. Não quero que o meu namoro seja considerado uma união estável. Ouvi falar que existe um contrato que indica que é apenas namoro. Ele é válido, reconhecido como tal? Poderá ser contestado em algum momento? Aí, doutora, a senhora já vai falar sobre a mediação. Que é a modernidade hoje. Eu gosto direito das famílias que vai se alterando. Pode sim realizar um contrato de namoro, agora parece que está na moda, você vem, mas tem que tomar muito cuidado para ele ter eficácia, para ele ser eficaz, desculpe. Porque se faz um contrato de namoro para que não... Aquilo que eles adquiriram durante o namoro, tem que tomar cuidado para que o namoro não se transforme em união estável. Aí, ele se torna ineficaz. Então, isso se torna ineficaz. Por quê? Por mais que eu tenha um contrato de namoro, vou namorar por quanto tempo? E qual seria a diferença de namoro para a união estável? Eu acho que é para se conhecer. Mas tem, sim. Os cartórios já estão realizando o contrato de namoro. Seria interessante até por um período para ver se se adapta, se dá certo, para que não atinja a convivência de união estável. Por quê? A união estável ela te dá efeitos. Você compra um carro no momento em que está em união estável, tem que partilhar. Eu paguei com parcelas, mas o que foi pago também tem que partilhar. Então, é algo que está inovador. Sabemos que um contrato pode ser modificado. Vamos para o lado dos contratos. Esquecer um pouco o direito de família. O contrato, ele pode não ser cumprido, concorda? E aí, se busca via judicial. É mais ou menos isso. É mais ou menos bem isso, não é? A doutora Solange, ela diz aqui como se fosse uma coisa absolutamente normal para nós, mas não é bem assim. A doutora Solange sabe o que diz. A pergunta agora é do Juarez. Estou para me separar e já conversamos com as crianças sobre isso. Um dos filhos disse que vai querer morar comigo e o outro quer ficar com a mãe. É possível isso? Tudo ficará definido no momento do divórcio? O que fazer nesse caso? Pergunta o Juarez, doutora Solange. Olha, no divórcio vai ter que ficar assim tudo regularizado. Eu sempre de antemão quando a gente conversa com os nossos assistidos, com meus clientes, o que eu digo? O importante é não separar os irmãos. Não separar. Eles têm que conviver. Mas, às vezes, dependendo da idade, que ele não refere para nós qual a idade dos filhos e queira morar com o pai e o outro queira morar com a mãe, sem problema. Seria interessante a guarda compartilhada aí, neste caso. Fica com um e com o outro aí, assim, o fulano fica com residência fixa paterna e o beltrano, que eu não sei o nome, com a materna. Mas é bom, não esquecer, não só no direito, mas também o que os filhos sentem em relação aos irmãos, porque eles têm que ser criados juntos. Então, não esqueçam disso. É muito importante que quando um vá visitar a mãe, conviver com a mãe, o outro esteja junto e vice-versa. Está certo. Porque é importante isso. E daí os dois podem conviver. Sim, 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 sim. Pois é. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito de família e sucessões. Tive aqui um prazer muito grande de conversar com a doutora Solange Guinteiro que respondeu às perguntas de vocês. Todas as perguntas foram passadas para a doutora Solange. Está bem? Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. e até lá.